E aí galerinha do canal Fuxas P2, aqui estou mais uma vez com um ranking de Léo. Léo aí que tá sendo um dos melhores jogadores aí, daquele negócio de fazer combo aí, mas eu não faço não. O jogo meu aqui é meio limpo, eu enfritei e eu tinha um pedreiro aí, muito bons rounds aí, o cara foi aprendendo aí comigo um pouco. Espero que gostem aí, dê o like, Léo, e vai ficar mudo aí só pra vocês curtir o vídeo aí e gravar a jogabilidade aí na minha. Abraço pessoal, não esqueça do like. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 K.O. Round 4 Fight Final Round Fight Final Round 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 Final 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.